O que há de errado com a educação brasileira? Nosso investimento bruto em educação é maior que o de grande parte do mundo. Bilhões são destinados anualmente a essa área. Mas por que isso não se traduz em qualidade do ensino? Mais que isso, como o Brasil pode, na prática, reverter esse quadro? Há muitas variáveis que compõem os indicadores pedagógicos de um país. E a educação deve ser analisada como uma questão multifatorial. O Brasil, historicamente, está entre os países em que a situação da educação de base mais preocupa a comunidade internacional. Na década de 1980, por exemplo, tínhamos 22,5% da população adulta analfabeta. A taxa de escolarização era baixa. Cerca de 70% das crianças, apenas dos 7 aos 14 anos, estavam matriculadas na escola. Em 1984, a Unesco iniciou um programa de subsídios como incentivo à melhoria da educação básica em diversos países. Graças a ele, o Brasil recebia recursos significativos anualmente. O objetivo do projeto era a expansão do ensino universal e gratuito, a qualificação de profissionais da educação e a modernização da estrutura de ensino. Porém, a partir de 94, o programa passou por uma reestruturação. E os repasses só continuariam mediante a apresentação, pelos governos, de dados que comprovassem um avanço considerável. Indicadores como aumento de crianças na primeira série, diminuição no percentual de repetências e menor evasão escolar eram os principais aspectos levados em conta. Se pôs ao então governo FHC, naquele momento, um grande impasse. Os números do ensino público brasileiro eram péssimos. Entre eles, um percentual médio de reprovação de quase 30% na rede pública. Parecia não haver como evitar a perda dos recursos da Unesco. Só que Mário Covas, então governador de São Paulo, propôs uma solução controversa para evitar o fim dessas remessas, a adoção do sistema de progressão continuada. Como num passe de mágica, os índices de reprovação cairiam drasticamente e as aprovações disparariam, convencendo os diretores da Unesco a continuar com os repasses. Mas como tudo isso aconteceu e a que preço? Em dezembro de 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que, entre outras coisas, possibilitou aos estados e municípios a adoção da progressão continuada. Este método, popularmente conhecido como aprovação automática, trouxe controversas mudanças ao modelo de ensino. O antigo sistema de aprovação por resultado em provas e testes deu lugar a critérios subjetivos de avaliação, de acordo com cada instituição. O estudante só seria reprovado se fosse muito mal em quesitos com conceitos vagos, como participação em sala de aula, cumprimento das atividades propostas e desenvolvimento de habilidades. Além disso, as reprovações passariam a acontecer apenas ao término de cada ciclo escolar, e não mais anualmente. Ainda havia outra diferença. Para a implantação correta desse sistema, era necessária a preparação dos educadores, já que se tratava de uma profunda mudança estrutural. Com a queda dos antigos critérios de avaliação e reprovação, quais ferramentas de estímulo e persuasão poderiam ser utilizadas pelos mestres, para que seus alunos assimilassem a necessidade de estudar regularmente? A aprovação automática trouxe, portanto, em alguns pais a desconfiança, já que passaram a ver seus filhos sendo aprovados sem mérito, e o relaxamento de outros, que perceberam que a escola não mais cobraria deles uma dedicação maior para que seu filho tivesse boas notas. Esse baixo rigor disciplinar, apesar de gerar polêmicas na época, atendeu aos interesses exclusos dos políticos, porque gerou uma melhora artificial dos números. Agora, a taxa de aprovação subiria, como a Unesco pediu, para que continuasse enviando recursos. Não porque os alunos melhoraram, mas porque não havia como reprovar. Houve o aumento nas médias dos alunos, a queda vertiginosa nos índices de reprovação, e até uma pequena diminuição da evasão escolar. Mesmo se tratando de uma jogada política, quais foram as justificativas oficiais para a aplicação desse sistema? Qual a origem dele? Alguns lugares da Europa passaram a adotar sistemas contínuos de avaliação ainda na década de 70. Na época, países como França, Itália e Espanha passaram por reformas legislativas no âmbito da educação, com o objetivo de flexibilizar o ensino e diminuir a evasão escolar. Por lá, o intuito estava muito mais ligado a promover uma educação menos punitiva e mais inclusiva, que respeitasse as características individuais de cada estudante. Outro discurso muito difundido era o de que as reprovações e retenções por nota fixavam um estigma no aluno, podendo afetar sua autoestima e contribuir para a evasão escolar. E esse foi o principal pretexto utilizado pelos políticos brasileiros para justificar a adoção desse sistema. Afinal, como poderia dar errado no Brasil uma metodologia tão inovadora e moderna que já era adotada em muitos lugares da Europa? Um estudo de 2014 da Universidade de Oxford, que analisou 250 mil alunos nos 22 países da União Europeia, não encontrou relação entre a diminuição da evasão escolar e um sistema de avaliação continuada. Nem mesmo o desempenho cognitivo das crianças melhorou, o que prova que o impacto final foi nulo. Por outro lado, a pesquisa que usou como base as notas dos exames internacionais do PISA de 2000, 2003, 2006 e 2009, mostrou também que os estudantes com dificuldades escolares melhoraram suas habilidades cognitivas após repetirem de ano. Os países do norte europeu sempre tiveram bons indicadores educacionais. Noruega, Suécia e Finlândia, por exemplo, não apresentaram evolução significativa ao adotarem metodologias mais liberais como a aprovação automática. Essa pesquisa também expôs o fato de que as crianças de classes socioeconômicas mais altas e com baixo desempenho escolar são geralmente reprovadas a pedido dos próprios pais. Mas e os números do Brasil no PISA? Desde a implantação desse sistema em 1996, houve alguma melhoria no exame internacional? As provas são ministradas a cada três anos pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nela, são examinadas competências em leitura, matemática e ciências de jovens de 15 anos de idade de vários países. Em 2000, ocupávamos a 56ª colocação no ranking geral. Em 2012, ainda estávamos na mesma posição. Mais recentemente, em 2018, o Brasil era o número 58 do ranking geral entre 79 países avaliados. Além da performance desastrosa no PISA, nosso país ainda se situa abaixo da média mundial nos testes de QI, o quociente de inteligência. São três os exames de QI principais usados no mundo que seguem diretrizes distintas, de acordo com os diferentes psicólogos que chefiam o teste. Mas desde 1995, quando o primeiro ranking de QI das nações foi publicado pelo psicólogo dinamarquês Hans Reysenck, o Brasil registrou quedas consecutivas. No exame de 2013, ocupamos a 30ª colocação, com 97,2 pontos de QI. Em 2016, despencamos para a 42ª posição, com 95,5 pontos. Já em 2017, mais uma queda. Desta vez, para a 44ª posição, registrando 94,8 pontos. O outro teste bastante utilizado é o do educador inglês Richard Lean. Ele tenta estabelecer uma correlação entre o QI médio de um país e sua renda per capita, ou gasto público com educação por aluno e até temperatura local. Os países do leste asiático, que figuram no topo do ranking, no geral possuem sistemas de educação rigorosos e gastos reduzidos por aluno. Nada de acolhimento, nem educação individualizada. Por lá, não é comum que o Estado pague pela educação. Em regra geral, isso cabe às famílias e às comunidades. E talvez, a experiência de sucesso desses países possa nos trazer algumas respostas sobre as causas da educação brasileira ser tão ineficiente. Neste ranking, nós aparecemos em 64º lugar, atrás de países como Venezuela, Albânia, Bolívia e Ira. O Brasil atualmente passa por um panorama de calamidade na educação pública. As capacidades dos nossos estudantes estão em queda livre e levantam dúvidas sobre o nosso futuro enquanto sociedade. O sistema de progressão continuada não representou grandes problemas no cenário europeu, mas a sua implantação por aqui formou uma geração inteira de jovens pouco ou nada capacitados. Em uma reportagem do Bom Dia Brasil, a professora Ana Paula Pascarelli, diretora de um sindicato de professores de São Paulo, deu a seguinte declaração. Mesmo que a gente faça um processo de avaliação, no fim do ano somos pressionados, pois vem uma autoridade para fazer com que o aluno passe de ano. Milhares de crianças foram aprovadas sistematicamente, sem saber se quer ler de forma adequada ou fazer uma conta de dividir. 70% dos estudantes adolescentes brasileiros são incapazes de diferenciar uma opinião de um fato. Um terço da nossa população sofre de analfabetismo funcional, ou seja, não são capazes de compreender um texto simples de um parágrafo sobre um assunto que lhe seja familiar. Além disso, existe grande influência do meio social no desenvolvimento educacional e intelectual de uma nação. Essas questões afetam principalmente os jovens de baixa renda e têm reflexos profundos no nível educacional médio do país. Boa parte das famílias de baixa renda no Brasil sofrem com insegurança alimentar, que é não ter certeza se farão a próxima refeição ou não. E já se sabe que a desnutrição durante a primeira infância tem forte peso no desenvolvimento da inteligência e muitas vezes causa danos irrecuperáveis. Uma criança desnutrida é uma criança com o futuro ceifado das melhores oportunidades que lhe aparecerem pela vida, por mais programas sociais e métodos de ajuda comunitária que existam. A violência urbana também se impõe como uma dificuldade vivida pelos jovens, sobretudo nas periferias e comunidades. Escolas fechadas e aulas suspensas por questões de segurança acontecem regularmente. Com isso, é fácil concluir que não existe uma solução efetiva para o longo prazo, que não envolva uma abordagem sistêmica, bem como uma reestruturação profunda em vários segmentos da sociedade. Mas de que forma nós, que estamos assistindo a esse vídeo, podemos ajudar na educação dos nossos filhos? O estudo citado anteriormente da Universidade de Oxford mostrou que as escolas têm um impacto gigantesco no desempenho escolar das crianças. E agora, vem a informação mais importante desse vídeo. A pesquisa mostrou que maior que o papel escolar é apenas o do suporte e acompanhamento familiar na educação das crianças. Da primeira infância até o final da adolescência, isso chega a ter 17% mais importância do que a instituição de ensino que a criança frequenta. Políticas públicas, como bolsas sociais para famílias de baixa renda, não tiveram um efeito muito significativo. O contrário aconteceu com as chamadas escolas de seleção, que são as instituições onde há concorrência entre alunos para a admissão. As crianças que frequentam esse tipo de escola têm resultados surpreendentes no PISA. Elas são organizações públicas ou privadas consideradas de elite, como os colégios militares e outras que oferecem bolsas de estudo para os alunos que pontuam bem na prova de admissão. Mas já que o ensino público brasileiro está falido e apresenta números cada vez piores, há tempos são discutidas alternativas a ele. Uma medida seria expandir o projeto de lei da deputada Tabata Amaral, que prevê recursos adicionais para escolas especiais que recebam alunos imigrantes ou refugiados. Expandindo para todas as escolas públicas do Brasil, traria a possibilidade de, se ela performar no ano vigente, melhor que no ano anterior, receber mais recursos da Prefeitura que recebeu há um ano. Caso contrário, receberá menos. Esse tipo de medida fará com que a comunidade escolar queira fazer a escola um ambiente melhor. Abrir a possibilidade de aumento dos repasses das escolas públicas melhor posicionadas nas avaliações gerais pode fazer com que se inicie uma concorrência entre elas. Isso seria uma maneira de incentivar a melhora constante, bem como de uma cobrança maior sobre os estudantes para que a escola se torne uma referência e seja mais requisitada. Outra medida que nunca foi sequer testada por aqui e que poderia melhorar a qualidade da nossa educação é a política de vouchers escolares. A modalidade vem ganhando defensores no Brasil por se apresentar como uma proposta de ação público-privada promissora. Os vouchers seriam valores pagos pelo governo mensalmente aos pais que com esse auxílio poderiam decidir em qual escola matricular seus filhos, não sendo obrigados a os matricularem na instituição mais próxima de casa. Isso também criaria uma competição entre as escolas pelos melhores alunos que em geral são aqueles cujos pais se interessam em colocar nas melhores escolas. Além de garantir mais autonomia aos responsáveis na decisão sobre o futuro de seus filhos, elevaria o nível das escolas públicas e particulares que precisariam competir entre si para atrair os novos alunos beneficiados. Quando se trata de educação, muitas teorias e soluções imediatistas são apresentadas. No entanto, é um assunto complexo e nós, enquanto pais e mães, não podemos dar ao governo a responsabilidade sobre a educação das nossas crianças. Várias políticas públicas diferentes serão implantadas no decorrer da vida escolar dos nossos filhos, boas e ruins. Mas como demonstrado através dos dados, o ambiente familiar e o estímulo à criança, ou seja, exercer o nosso papel como pai e mãe, é a melhor forma de garantir a formação de um adulto saudável, inteligente e produtivo. E muito do que fazemos nem é por nós, mas pelo bem das pessoas que amamos e tudo se passa também por termos condições de proporcionar isso. Eu me chamo José Victor e graças a uma tecnologia praticamente inexplorada, eu consegui esses resultados. Esse negócio que acabei de criar tem inúmeros benefícios, mas vou deixar você ver com seus próprios olhos. Tem uma aula grátis no link aqui embaixo que clicando você estará dentro dela. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui também. E de verdade, eu ficaria muito feliz com esse vídeo chegando para mais pessoas. Eu penso que são informações necessárias, sabe? Então se de alguma forma eu conseguir impactar você, dá o like aqui embaixo e envie esse vídeo para aquele amigo que precisa saber de tudo isso. Me segue também na rede vizinha arroba maestrianosnegócios. Eu respondo todo mundo por lá. Você sabe por que os brasileiros ganham tão mal? Aposto que não, porque essa é uma resposta que eu nunca vi nenhum veículo de informação divulgando. Eu te conto de forma exclusiva nesse vídeo que está aparecendo na sua tela agora. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!